Música Oi, oi galera, tudo bem? Esse é um vídeo muito especial porque eu recebi vários pedidos lá no Instagram pra fazer uma maquiagem pro Réveillon. Já tá em cima da hora, mas eu tenho certeza que vocês vão pegar daí porque a maquiagem tá super simples de fazer. Então se você quer aprender, continue assistindo o vídeo. Não esqueça de dar um like e se inscrever aqui embaixo no canal. Vamos lá? Pra começar hoje, eu vou usar esse Prime da MAC. Vou passar bem pouquinho em toda a parte de cima dos olhos pra ajudar a fixar a sombra que a gente vai passar depois. Música Vou usar esse pigmento maravilhoso que eu amo de paixão. Esse é o 06 da Dylos. E eu vou passar ele em toda a pálpebra móvel. Ele tem um fundo um pouquinho melhorado. Não pode esquecer de passar no cantinho interno que vai servir pra criar um pontinho de luz na maquiagem. Depois de passar o pigmento dourado, eu vou pegar essa sombra preta que vocês vão cansar de ver por aqui. Que é a minha sombra preta preferida da Mary Kay. Vou pegar com o pincel chanfrado, alinhando no canto externo. E vou puxando até quase a metade da pálpebra. Música Música Agora, com o pincelzinho de esfumar, eu vou passar esfumando toda a área escura, subindo um pouquinho da linha do côncavo. Esfuma bastante. Lembra de sempre começar do canto externo pro interno. Porque o lugar que você coloca primeiro o pincel é sempre o lugar que fica mais pigmentado. Pronto. Agora a gente vai aplicar esse marrom meio avermelhado. Esse é o Sinabre da Mary Kay. Com a mão bem leve, por cima da sombra preta. Música Agora eu vou fazer o delineado. Vou usar esse delineado em gel da Mary Kay. Que eu tô usando pra caramba. E eu vou fazer um gatinho bem puxadinho no canto. Eu começo fazendo o delineado bem fininho, contornando toda a pálpebra. E depois vou engrossando à medida que eu vou juntando a ponta com o cinto. Música A parte de cima do olho é basicamente isso. Agora eu vou passar pra parte de baixo. Eu vou usar o jumbo branco da Dylos na linha d'água. Eu passo umas duas camadas pra que eu fique mais forte. Música Bom gente, pra finalizar os olhos, eu vou usar essa máscara de cílios da MAC. Essa é a C35. Vocês vão me ver bastante com ela aqui nos vídeos, porque ela dá esse efeito de cílios bem longos e separadinhos. Aqueles cílios de boneca mesmo, sabe? Na boca eu fiz uma misturinha dos GTs com o balé da Dylos, seguindo aquele mesmo esqueminha de usar o mais escuro no contorno e o que vai ter a cor predominante no centro. Música 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 Bom galera, esse é o resultado. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like aqui pra mim. Não se esqueçam de comentar o que vocês acharam, sugestões e tudo mais. Um grande beijo e até a próxima. Música Música